Salve, salve, rapaziada do YouTube, Luquinha Mods trazendo mais um vídeo aqui no canal pra vocês E hoje, rapaziada, eu vou trazer aqui M16 Full, rapaziada, completamente full Tudo comprado aqui na conta do PH, rapaziada Esse vídeo aqui eu tô fazendo da live do Skip FPS, beleza? A live dele, mano, vai tá aqui na descrição Primeiro link, rapaziada, todos os créditos do vídeo pra ele lá Vai lá, dá uma moral pro cara lá, se inscreve lá Se inscreve pelo Luquinha, beleza? Rapaziada, o cara tá jogando na conta do PH Pegou o M16 aqui, deixou tudo no máximo, rapaziada Lembrando que essa M16 chegou ontem, 10 horas E assim que chegou, 2 minutos antes, 2 minutos depois Já tava full no máximo A conta do PH, rapaziada, é a conta mais rara do SA Beleza? Quem não conhece o PH, vou deixar o Instagram dele na descrição também Bora, rapaziada, vamos pro vídeo, mano Olha a caixa aí, rapaziada Olha a caixa, mané E aí, rapaziada Pegou o M16 E mais um fragmento aqui, o material, ó Level 2 Level 3 Level 4, mané Level 5 Level 6 E a caixa de loot, mano Level 7 Faça aqui Rapaziada Essa Mano Essa M16 aqui, na minha opinião M16 mais top que a gente tem dentro do jogo Essa daqui, beleza, mano? Na minha opinião, eu achei a mais top Deixa nos comentários o que vocês acharam disso aí, mano Na minha opinião, eu achei a mais top, velho Tá o print aqui também Muito top, rapaziada Ele vai comprar ainda mais coisa aqui dela Deixa nos comentários aí, rapaziada Se vocês acharam top Se eu tivesse dinheiro, eu comprava essa daí também, mano Na moral Muito linda, mano Já tá foda Mano, em um minuto o cara pegou E o pôr no máximo, mano Na moral Lembrando, rapaziada Todos os créditos do vídeo Primeiro link da descrição, hein Vou deixar O link Da página do cara lá E vou deixar O Instagram Do PH também Pra vocês passarem E dar uma moral lá, rapaziada PH Matins Quem não conhece é a lenda, tropa Já tá full, mano Olha a conta do cara Olha o canto do cara aí, ó Olha a conta do cara Aí não é brabo, não Relaxa Comprar isso aí, mano Ele gastou mais você comprando aqueles negócios ali Do que rodando pra pegar Olha a conta do cara Dois mil Dois mil, mano Dois mil, mano Dois mil, mano Reddots, tá ligado? Acho que vai ficar top Olha lá Porque aquela lografica Ih, mas Deu ruim Acabou os UC O PH vai botar mais Quer ver? Olha aí, rapaziada 980 UC Vai botar mais Ganhou com 91 rodadas O cara O PH vai botar mais o seu O PH vai botar mais o seu Não é o problema Ele vai comprar tudo, né? O vencedor ficou show Olha lá, mano Caiu já, mano É nove mil Relaxa Você tá falando com o patrão, mano Copou a 2X Com toda a mira Mas se fosse eu Eu só comprava 4X Tá ligado? 4X ou 6 Iniciador Eu também só comprava o estendido Aqui, tá ligado? Aqui é o que eu vou usar mais Não comprava esse leve aqui Nem o estendido normal Comprava o leve estendido só Tá ligado, troca? A bundinha também, ó Fica da hora, hein, mano Olha o jeito que fica a arma É louco, tio Comprou tudo, mano A mira vai custar mais do que as armas Na real Então, rapaziada Então, rapaziada Esse aqui foi o vídeo, mano Quem quiser passar lá no canal do cara Primeiro link na descrição Instagram no PH também Segundo link na descrição Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui A primeira M16 Full do SA Rapaziada Deixa o likezão Compartilha com os amigos Pra eles verem esse vídeo Ostentação Ostentação Fora do normal Rapaziada Até o próximo vídeo Falou É nóis Fui